... do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, eu considero aprovada. O presidente se suspeite dos trabalhos por termo indeterminado. O parlamentar convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 13 horas e 59 minutos com a finalidade de apreciar pareceres de redação final. Determina a lavratura da ata e encerra o...